E aí rapaziada, beleza? Tudo tranquilo com vocês? Eu espero que sim pessoal É o seguinte, eu estou trazendo esse vídeo para vocês agora no final do ano É para mostrar para vocês alguns veículos que vão estar com IPVA pago E outros com documento para rodar na mão, você pode ir lá comprar e já sair rodando Pessoal, esses carros que eu vou mostrar para vocês, tem grande chance de ser vendido muito barato Porque muita gente está correndo do IPVA Quando está correndo do IPVA, fica bom para alguma parte No caso, quem quer comprar um carrinho mais barato Mesmo tendo que assumir um IPVA Muitas das vezes o cara nem sabe que tem um banco que o IPVA já é pago E como ele não sabe, ele vai ficar aí Deixa para uma próxima Então pessoal, vamos lá O banco, esse é o último leisão do ano, tá? Esse é o último leisão do ano Aí em 2021 Quem já passou o Natal, espero que tenha passado o Natal bem Meus votos aí do Pino Embaixada E aproveita, cara, quem tiver aí grana agora de comprar um carrinho Pelo tantos anos que eu acompanho o Freitas aí, esse é o momento Eu estava conversando com um amigo meu e ele falou Não, mas ano que vem, logo quando virar o ano Os bancos liberam tudo o IPVA Pessoal, pelo tempo que eu acompanho o leisão, pelo tempo que eu acompanho o Freitas aqui É o seguinte Um dos bancos que libera rapidamente quando vira o ano é o Santa Leia O restante demora mais um pouco Agora uma novidade muito boa foi o Daicoval O banco Daicoval aí já Desde já já está liberado o IPVA O IPVA é por conta deles Então vamos lá, sem mais delongas, vamos ver Qual que está com o documento do IPVA pago Esse lote número 1 aqui, pessoal Um renegade, 2021, 2021 É do Banco Bradesco Ele está com o documento liberado Documento liberado aí para rodar Então é só pegar, comprar e sair andando Sair andando com certeza, tá? Não precisa de guincho, não precisa de guincho Aqui você bate na chave e vai embora Tranquilo? Esse é o lote número 1 e o documento está pronto E o IPVA é por conta do comprador, tá? E o Banco Bradesco sempre tem essa logística aqui De 250 reais por conta do comprador Vamos ver, pessoal Vou fazer o seguinte Vou ver rapidamente Os lotes que estão com o documento liberado, tá? Esse aqui, o lote 2, também está com o documento liberado E o licenciamento IPVA por conta do comprador É assim, pessoal Geralmente o banco, quando paga os documentos Paga para todos, tá? Então, já esse aqui, o Bradesco, no caso Não pagou para um, não vai pagar para nenhum Então é tudo por conta do 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 comprador, tá bom? Aqui é o lote número 3, Bradesco também E deixa eu ver Por conta do comprador também E o documento vai estar liberado, tá? Então esse aqui, o documento É por conta do comprador No licenciamento IPVA E o documento já está liberado para a rodagem Beleza? Esse outro aqui, pessoal Esse aqui estava numa reforma Não, olha como é que está o Para-lama aqui Nessa parte aqui do pneu Pode ver que um lado tem O outro não Então, essa parte aqui foi trocada Né? E o documento é por conta do comprador também IPVA, né? E o documento está Deixa eu ver, está liberado Documento disponível para a rodagem Tá bom? Eu não vou falar disso aqui Porque todos do Banco Bradesco Vai estar aqui, ó 250 reais por conta do comprador Tá bom? Essa aqui está 26 mil por enquanto Mas eu vou falar para vocês, pessoal É provável que esses 26 mil Se ninguém der mais É vendido por esse valor aqui, ó Tá? O lote 5 O lote 5 é essa Tiguan 2.0 PS 2015-2016 O documento está liberado O documento está liberado É só pegar e rodar Entendeu, pessoal? É só pegar a nave e rodar É 2016, né? O lote 6 agora O lote 6, pessoal É um 2019, ó Onix 2019 O KM está baixo, né, pessoal? 46 mil não é nada E vamos lá Documento disponível também E IPVA por conta do comprador Beleza? Lot 7 Lot 7 Lot 7 aqui, ó E Carro sinistrado, pessoal Vai a partir do Vai a partir do lote 160 Vai até o 303 Carro sinistrado Carro sinistrado Quem tiver interesse É bem lá pra frente mesmo, viu? Documento liberado também Vamos lá Lote 8 Ah, e quem tem dúvida aí Sobre os documentos Eu estou mostrando já agora Esse aqui é o lote 8 Aqui o documento também está liberado, tá? Ele é 2018-19 1.6 O golzinho aqui, ó E está com danos estruturais, certo? Lote 9 É essa Doblou Sete lugares aí, ó Documento também está disponível E o KM também está bom, ó Vou passar rapidamente O intuito aqui É mostrar os documentos liberados, né? Senão fica muito agarrado Porque tem lote, viu? Lote pra caramba Eu estou pretendendo fazer todos os lotes Pra você ver Né? Documento também liberado O KM O KM aqui está 180 mil Isso mesmo 181 mil Rodado, hein? 10.600 Documento Pra rodar na mão Beleza? Lote 10 Lote 11, pessoal Aí, está com a varia aqui Só que não é sinistro Não é sinistro É danos estruturais Só Tá? E o KM dele Ah, o KM dele está bom, né? Está bom Aí, está aqui O documento liberado Para rodagem Eu acredito que não vai Não vai ter nenhum Sem o documento para rodar Acho que todos vão estar liberados, tá? Para rodar 170 mil Isso aqui Né? E o documento está liberado também Esse lote 12 É, lote 13 Passar rápido Pra, se você estiver interessado Em um lote desse Eu já vou falar Pra vocês Está liberado ou não Liberado também o documento KM 194 mil Vamos lá Lote 14 Lote 14, pessoal Documento liberado KM 160 167 Tá aí, ó Aja E o foco É mostrar o documento Pessoal Esse vídeo É para mostrar O documento, tá? Estou mostrando Uma fotinha dele Em algum detalhe E vamos ver o documento Documento para rodar Na mão Também Ok? 155 mil Rodados Por enquanto Ele está Por 9.400 Ele é 2010 Lote 15 Lote 16 É tudo Bradesco, tá, pessoal? Ó, o Bradesco vai até Banco Bradesco Vai até o lote 85 Até o lote 85 É do Banco Bradesco, beleza? Ó, isso aqui Duas portas 2013 13 Documento disponível É 78 Isso mesmo? É 78 KM Ele é 2013 13 Duas portas Deixa eu ver É, duas portas 9 mil reais 9.400 O documento está liberado Meu Deus do céu Caramba Documento liberado Documento liberado Qual que é o documento? Eu esqueço Documento é brincadeira, hein? Lote 17 Faz tempo Fazer rápido Isso aqui Senão não vai Não, não Documento liberado KM 91 mil Menos de 100 mil aí 18 mil e 500 1.6 É Lote 18 Lote 18 Aí, quem vai comprar um carro agora, cara E não sabe dessas informações Não sabe ler o A descrição Estou fazendo um favor enorme para ele aí Lote 111 aqui É o KM E está liberado também Aqui O O documento para rodar, tá? Parabisa trincada E só Só tem uma parabisa trincada O restante está em dia Então aqui, ó É só pegar e rodar, pessoal 27 mil e 500 Eu vou te falar Pode sair por esse preço mesmo No final de ano sai mesmo Ah, esse aqui, ó Caramba, esse aqui Esse aqui, pessoal Um vizinho meu Um amigo meu O Braulio Junior O Braulio Junior Ele está querendo pegar esse aqui, ó Eu não vou falar o limite Quanto que ele vai Mas Ele tem grande chance De pegar esse carrinho Grande chance E ele está bem inteiro Bem arrumado O KM está 123 mil Também está bom o KM O documento para rodar Está bom Está disponível Só pegar ele E rodar, pessoal Vamos ver Ah Aí é o Fusquinha O Fusquinha já é o seguinte O Fusquinha também está com o documento Para rodar na mão, aí O Fusquinha está aqui, ó 17 mil nessa relíquia Pô, está violenta, hein, cara Para quem gosta de Fusca, aí, ó Uma boa opção Vamos lá para a próxima página É carro para caramba, tá Lembrando que o lote É do Banco Bradesco Vai até 85 Né A Fusquinha está aqui, ó Documento também disponível Esses carros aqui Vai estar com o documento disponível Sabe por quê? É Porque é de dono Não é recuperado de financeiro Nem nada, né É placa preta, né Colecionador, então, vai estar aí, ó Com o documento na mão O Fusquinha, tá? O documento na mão também Bonito, né, cara? Bonito pra caramba, olha só Bonito, cara, bonito É o último leilão do ano, tá, pessoal? Último leilão do ano Terça-feira, pessoal Aproveita aí, ó E a chance Grande chance De fazer bom negócio Certeza Grande chance De fazer Bom negócio aí Em freitas É, como eu falei pra vocês Por conta do pessoal Fugir Do IPVA E o banco Não também Não querer pagar o IPVA No que vem Geralmente Sai barato Para quem Fica firme e forte Lá No lance Esse aqui O Renegate Também Tá com Documento na mão Disponível Olha o KM dele aqui É 43 mil Que ano que ele quer? 2018 Olha isso aqui, mano 2019 É Ó, de 26 62 mil É um Cactus C4 Cactus Esse aqui Ó Eu não sou fã Dessa Dessa marca Aqui, né Mas Vou te falar Que Vou te falar Que esse aí Viu com sucesso Enorme, mano Olha só Como que ele tá Muito bonito mesmo E tem um vídeo Viu, pessoal Tem um vídeo dele Se vocês quiserem O vídeo dele A salva lá Mais pra baixo E tá aí O vídeo dele Pra você Assistir Tá bom? Que ele também Está com Documento Disponível O lote Ixi Será que vai estar Com documento Liberado Dessa moto O cara já vai sair Em Piranha Vamos lá Documento Disponível Tá aí A motinha Aí, pessoal Documento Disponível 24 mil Que ano que ela é? 2014 2015 Cavazak Cavazak Z1000 A BS Caramba Aí, tá aí Tá aí A máquina aí Provavelmente Vai sair muito barato Também, mano É, pessoal Esse leisão Do último ano É bom pra fazer negócio Bom negócio Viu É bom mesmo Aquele que eu falei Vocês, uns fogem do IPBA O outro faz a soma E pega Faz um bom negócio Esse aqui É com 100 mil 100 mil rodado Tá aí O documento também Tá liberado Beleza Lote 29 Caramba Eu vou fazer isso aí Tudo Vai demorar pra caramba Mas vamos lá Vamos fazer uma boa ação Esse aqui também O documento Tá liberado 155 mil rodados Sistema de airbag Danificado Lote 29 Lote 30 Lote 30 Também tá liberado O documento O motor Batendo biela Repare os estruais É O motor Tá batendo biela Tá Nesse cidadão aqui Aí quem vai comprar Já faz a soma Já faz o escalco Quanto que vai gastar No motor Né E eu reparo E põe a mão no bolso Né pessoal Faz as contas Somatórias Pra não levar Prejuízo E o documento Está liberado E ele desce Tá Ele desce Ele anda Tá Normal Tá Só que o motor Fica batendo Né Batendo tuxo Batendo biela Assim vai Vamos lá Esse aqui também Tá com o documento Liberado Pra rodar Oitenta e três mil É o KM É só chegar E rodar Pessoal Olha que maravilha Ai, 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 ai É aquele Já vem pra trabalhar Aquele Desentupir Fossa Fossa Qualquer coisa Né Qualquer uma Outra coisa Aqui Puxa Né Caminhão Vácuo Então tá aí A quarenta e seis mil Esse aqui Eu acho que vai ser Bem disputado Se não for O cara vai levar Muito barato Por esse preço aqui Se não for disputado O cara tá feito O documento Tá liberado Documento Liberado Esse outro Caminhãozinho Aqui, pessoal Vamos ver Se ele tá É um Ford cargo É Oitocentos e quinze E 2010 11 72 mil O documento Na mão KM dele 177 mil Show Show De bola Vamos lá Lote 33 Bradesco Também Bradescão Aqui É um Descubir O documento Tá na mão O KM O KM Tá alto 237 mil 237 mil E ele E ele é 2007 De 2007 É Muita gente Vai correr Dele Pessoal Pode ver Que até agora Não teve Nenhum Nossa Porque o KM Tá muito alto Aí Não Complica É bom Tadinho Olha aí Nesses KM alto Pessoal É Porra KM alto Essa Essa roda Aqui Por algum motivo Tá fora Tá fora Do eixo Nossa O que aconteceu Isso é Uma Karte do motor Danificada Rapaz Foi alguma coisa Alguma pancadinha Num karte Tá E o cara Encostou Lá E Né Ó Suspensão Delificada Isso mesmo Alguma pancadinha Ali na frente Por baixo Não sei Uma pedra Muito grande Não sei onde ele Estava Mas foi uma pancadinha Embaixo Né Porque aqui Não tem nada De arranhão Então foi Embaixo Tá aí Esse lote Ah Aqui nem adianta Tá liberado Mas não vai rodar Como que vai rodar Com um carro desse Então Vamos pro próximo Lote 35 Lote 35 É essa van Olha só Essa splinter Aí ó 415 CDI É splinter Então Ela é 2014 2015 Alkaim Tá lá Nas alturas Mas é porque Isso aí é diesel Diesel Então diesel anda bastante Então ela tá Sem a chave Motor Faltando peças Alternador Desmontado Desmontado E assim Vai Beleza Então O documento Tá liberado Mas eu não sei Se vai andar Tranquilo Lote 35 Fica esperto O lote O lote 36 Mas já é um caminhão Caramba O caminhão é esse Cara A grale É 9200 9200 9200 9200 9200 9200 Né O KMI A 92.000 92.000 Tá aí só o chassi Né Cabine O chassi Ele tá Com 35.000 Uma barcanha Uma Uma Quilela Né Para A brisa Trincada Sem Estreco Partas Elétricas Verificadas Faltando Selo De Segurança Então Tá aí Pessoal E o documento Está Liberado Esse Selo De Segurança Pessoal É só Pedir Para Fabricante Que Eles Entrega Para Você Tá Isso Aí É Obrigação Na Fabricante Entregar Isso Aí Então Você Entra em Contato Com Ele E Pede Esse Selo Aí Isso Não é Problema Nenhum Tá Sobre Selo Não é Problema Nenhum Não é Dificuldade Nenhuma Beleza Lote 37 Lote 37 Também Documento Liberado Pessoal Carre 39 Documento Liberado Chassi Com Ponta De Ferrugem É Isso Aí A Remarcação Pouco No Comprador Faltando Selo Também De Segurança Tá Aí Tim B Misericórdia Tá Aí Tim B Documento Disponível Também Asmotoca Vamos lá Nasmotoca Rapidamente Pessoal Se vocês Não é Inscrito Se inscreve Aí Pô Deixa o Like Aí Ajuda Bastante Isso Aqui Dá Um Trabalho Mas Se Vocês Puderem Deixa O Like Para Fortalecer Se Não É Também Não Tem Problema Nenhum Deus Abençoe A Vida De Vocês Do Mesmo Gente Tá Bom Muito Zerada Olha Lá Sem Placa Emplacamento Mas São Ponto Do Comprador Caramba Tá Zerada Pessoal 10.700 Aí Vocês Fazem Suas Contas Aí Mas Que O Documento Tá Liberado Tá Só Que Essa Aqui Pessoal É Pra Pegar Lá Em Santa Barba Do Oeste Pessoal Fique Esperto Porque Tem Alguns Carro Vai Ser Santa Barba E Vai Ter Uns Carros Vai Ser Aqui Em Utinga Então Fique Esperto Aí Na Localização Tá Aqui Também Santa Barba Uma Motinha Aí Da Yamaha YBS 150 Factor ED 2019 2020 6.000 Reais Top Zero Não Tem Nada Para Fazer Zerada Só Pegar E Andar Lote 40 Mão Lote 40 E É Outra É Uma Honda CG 160 Start 2021 2021 A UKM Também Baixíssimo Né Aí E Sem Placa Emplacamento Regulação Por Quando O Comprador E O Documento Tá Liberado Então Mesmo O Documento Estão Liberado Como É Que O Cara Vai Sair Rodando Sem Placa Pelo Amos Deus Então Documento Na Mão Assim Que Você Emplacar Você B.O. Zinho Né Vamos Lá Vamos Lá Senão Fica Muito Longo O Vídeo Já Tá Longo Já Tá 25 Minuto De Vídeo Mas Vamos Falar Aí Dos Carros Motos Aí Lote 41 Também Documento Liberado Beleza Ela 2019 Essa Bíce Ela Tá Aí Com 9900 Outra Aqui É O Lote 42 Essa CG Honda CG 160 Titan 2021 2021 Aí É 10 400 Documento Também Liberado Nada Pra Fazer Só Pagar IPVA Aqui Tá O KM Aqui Tá Também Tá Não Tá Alto Tá Bom Pra Caramba Aí KM Aí De 12 Tá Bom Não Rodou Nada Não Rodou Nada 12 Mil Rodados Não É Nada Beleza Tá Zerinha Zerinha Outra Aqui Passa Rapidamente Seu Pessoal Vamos Ver Só O Documento O Documento Pra Rodar E Vai Retirar Aqui Em Santa Bárbara Do Oeste Tá Vai Retirar Essa Mota Aqui Santa Bárbara Do Oeste Caramba Mas Também Pessoal Olha o Detalhe Olha quantos Lances Já Deram Bastante Lances 41 Lances Muito Lances Já É O Feitado Sei Que Ela Aí Tá Nova Nova Mas É Muito Lances É Muita Correria Antes Tá Aí 9800 Passar Rápido Se não Lote 44 Lote 44 A mesma Coisa KM Baixíssimo 20.000 É Baixo Demais É 2019 É Uma Honda CG 160 Titan 2019 2020 Também Não tem Nada Pra Fazer O Documento Tá Liberado E É Só Rodar Pessoal Só Rodar Aqui 8600 Olha lá Outra Motinha Aqui Eu Acho Que É A Última Do Bradesco Lote 45 Também Não Tem Nada Pra Fazer Nada Só Pegar E Rodar 28 KM Zerada Zerada Uma Honda CG 160 Titan 2020 E Olha lá 8100 8100 Pessoal Aí Tira Suas Conclusões Beleza Uma Auto Sempre Foi Muito Disputada Nos Leis Isso É Fato Mas Eu Estou Trazendo Esse Vídeo Não Pelos Preços Sim Pelo Documento Liberado Ou Não Essa Aqui Também Tá Com Um Documento Liberado É Uma Saveiro CD Cross 2018 2019 E Olha só 68 mil Rodados Apenas 68 mil Zerada 63 mil Reais 63 mil Deixa eu ver Se ela não tem Nada Pra fazer Só pegar Bater E rodar Esse Veículo Vai Estar Na Avenida Lucerino Cubus Cheque É Em Santa Bárbara Do Oeste Documento Liberado Linda Linda Demais Vamos lá Mais um Lote 47 Aí Uma Dusty 4x2 2016 2016 Era 1.6 Tá Pessoal Aí Também A Dusty Aí sim Ar Condicionado Danificado 6 Step Pronto Isso aqui Tem pra fazer Vai ter que Se ligar Nisso aqui O documento Tá pronto Pra rodar E o KM dela 92 mil Também Tá bom KM Tá bom 31 mil Tá barato Eu não era pra falar Preço não Mas tá barato O Lote 48 Aí Do Bradesco Também Tá Lote 48 É 48 É Uma Export Que Está 2.0 É 2014 2015 Ah O KM Quer aparecer Então Apareça Meu filho 96 mil KM 33 É o preço Tá pedindo Que tá Pra sair Né Se sair Com o preço Dele Meu Papai Do céu Vou ter Que fazer Um Vídeo É Câmbio Danificado Olha só Câmbio Danificado Tá O PVA Ah Tá É daqui Pra trás Só Só tem Isso aqui Vou fazer Documento Pronto 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 Ó Vamos lá Pessoal Vamos lá Rapidamente Lote 49 É um Fiesta É esse mesmo Bora 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 Lote 49 É um Fiesta 1.6 2012 13 Ele tá 43 mil 43 mil Uau É Sem Step Só Sem Step PVA Tá liberado O PVA Liberado Aí 19 E 500 Aí 19 500 Ele é 1.6 Oito Lances Já deram Né Deixa eu ver Onde ele vai Sem Santa Barba Do Oeste A retirada Lote 50 Lote 50 É um É um carro Ele é RET 2019 2020 Ele tá Com 74 KM É IPVA IPVA Não IPVA Não interessa Aqui não vai Tá pago Pessoal IPVA Do Banco Bradesco Não vai Tá pago Não adianta Eu quero ver Aqui o documento Que tá liberado É só pegar E rodar Quem for Da lança Nesse carro Aí O documento Tá liberado É só Sair rodando Que ele Mano no chão Beleza O carro Tá inteiro Demais Então Tá aí Sem nada Pra fazer Nem na descrição Tem nada Pra fazer Tranquilo A chega Tá limpo O lugar Do step 28 mil É o lance Atual Tranquilo Vamos lá Meu papai Do céu 31 minutos De vídeo Lote 51 Lote 51 Pessoal Vamos lá Lote 51 É um É um Prisma 1.4 LT 2011 2012 Ele tem 74 KM Não é que maravilha Não tem nada Pra fazer Também E a retirada Em Santa Bárbara do Oeste Já falei 74 KM E ele é Ele é 2011 12 E ele tá 14.200 14.200 O valor dele Atual Beleza Vamos lá E o PVA Tá liberado Lógico Lote 52 Vai até Quantos aí Meu Deus do céu Vai até 85 Bradesco Tá pessoal Olha lá É um Fit Vivaço 1.0 2012 2013 79 KM Retirado Em Santa Bárbara do Oeste E PVA Não tem nada Pra fazer Documento Tá liberado Pra rodar E não tem nada Pra fazer Nada Nada Só o PVA Pra apagar E essa taxinha Que é 250 Pra parar Todos os veículos Às vezes aumenta Um pouquinho Mas diminui Nada Vai descer O Centro Cobra Diferente A logística Tá bom 12.600 Aí É o valor Por enquanto Tá bom É bem provável Pessoal O jeito que tá Aí o final do ano Sair com 12.600 Só um único lance Se ninguém for disputar E sair Isso aí a gente acompanha Muitos anos É assim mesmo Todo mundo foge No final do ano Beleza Eu tô enrolando Demais Lote 53 Aí a UPE A UPE Aí 2015 16 Pessoal 2015 16 O documento Tá liberado Pra rodar O KM Deve 79.000 Tá bom 79.000 Considerado Bom O motor Não é TSI Não Não é TSI Não É 24.500 Esse O valor Desse carro Tá bom Desse UPE Lote 54 É o Uno No vivace 1.0 2014 2015 Ele tá com 81.000 Ele tá com 81.000 rodados Danos estruturais Por conta do comprador Danos estruturais Por conta do comprador Tá Alguma coisinha Ele tem Tá ok pessoal O documento tá pronto Pronto pra rodar E Ele tá por 15.000 15.000 reais Aí Esse carro Beleza Vamos lá Pro 55 É um golzinho 1.0 Pessoal 2012 2013 Duas portas Duas portas 7.200 2012 2013 7.200 Bicho Flex Gasolina E álcool E Santa Bárbara do Oeste É a retirada dele Tá ok O KM Tá 80 83.000 Ah O cabeçote danificado Mistura água Misturando água Com óleo No óleo Água no óleo Isso mesmo Água no óleo Só Só Ele tá misturando Tá misturando água No óleo Com óleo Cabeçote danificado Pronto Falei E Documento liberado Tá Só pegar e rodar Isso é Se o carro Assim pegar Esse aqui Tem um ponto De exclamação Né De interrogação É Opa Cuidado Tá bom Esse lote Aqui Lote 55 De olho nele Lote 55 Lote 56 Agora Pessoal Se você não é inscrito Se inscreve aí Deixa o like Aproveita aí Pessoal Ajuda A eu te ajudar A eu te ajudar Quem tiver Dúvidas De alguma coisa Pode entrar em contato Comigo aí Pessoal Que a gente vai se ajudando Tá Vamos se ajudar A palavra certa é essa Tá Na maior humildade Do mundo Vamos se ajudar Ok Ao ver Seiscentos Beleza Lote 56 Lote 57 Aí É um K Aí Pessoal Um K 2011 Ele Tem 97 K O documento Tá Liberado Ele Tá Com Chassi Com Ponto De Ferrugem Se necessário Remarcação Por conta Do Comprador É Isso Que ele Tem Aqui Pessoal Mais Nada Para que Pagar Consultoria Se o Cara Vai Desenrolar Olha Olha o Tempo Que eu Estou Aqui Desenrolando Isso Aqui Fazendo Que você Tiver Dúvida Eu Não Sei Se Muita Gente Vai Assistir Esse Vídeo Mas Se Conseguisse Assistir Antes De Terça Seria Bom Porque Aqui Estou Tirando Umas Dúvidas Legal Aí Pessoal Tá Aí Por 8200 Lembrando Que Chassis Com Ponto De Ferrugem Se Necessário Remarcação Por conta Do Comprador Tá Ok Ele Tá Por 8200 E O Ano De Ele É 2011 11 97 O O Documento Tá Liberado Bora Logo Se Cidadão Lava Do O O O O O O que lote foi? Ah, vamos lá, foi isso aqui, lote 58, pessoal, é um golzinho, 1.0 em 2012, 13 e 99, 100 mil rodado, né, quase 100 mil já, então 100 mil, motor queimando o óleo, repare o estruturar e regularização por conta do comprador, IPVA do incisamento de 2022, por conta do comprador, isso aí todo mundo já sabe, né, vamos lá, ele está por 7.600, então você faz as contas aí e vê quanto que dá para levar esse carro, beleza? Vamos para o próximo lote, lote 59 aí, pessoal, é um Palio, Palio Fire, 2015, 2016, ele está com 102 km, tá, aí é, 102, 102 mil, né, km, tá, então ele é 2015, 2016, duas portas, ele está com reparos estruturais, reparos estruturais, regularização por conta do comprador, beleza? Ele está com 15.200 e o documento está liberado, beleza, pessoal? Vamos lá, vamos para o próximo, é um casinho, agora sim, um casinho 2009, 9, tá, ele, é outro com quase 100 mil, né, pouca coisa, então, já arredondo aqui para 100 mil, vamos ver se ele tem alguma coisa, o documento está liberado, o documento está liberado, ele vai sair em Santa Bava do Oeste, é a retirada desse veículo, em Santa Bava do Oeste, e vamos lá, reparos estruturais, regularização por conta do comprador, chassis com ponto de eluge, se necessário for, remarcação por conta do comprador, beleza, pessoal? 7.800 é o valor, por enquanto, documento liberado, vamos lá, lote, agora vamos pular de pai, vamos para o lote, lote 61, 60 mil, peraí, eu fui no 60, agora fiquei com dúvida, rapaz, eu estou, peraí pessoal, não perdoe aí, vamos ver, se não, 60 já foi, papai do céu, não perdoe aí, agafe, vamos lá, lote 61, lote 61 é um Sandero, já está com 104 mil, 104 mil o dado, ele é um Sandero Expressão 1.0 dos 16 válvulas 2011 e 11, tá, e ele está com 12 mil e 200, a retirada também em Santa Bava do Oeste, o documento está liberado, tá, o sistema de injeção danificado, parabrisa danificado, então, isso aqui é o que esse carro tem, esse defeito aqui, sistema de injeção danificada, e para a brisa danificado, beleza, mais nada a fazer, tranquilo pessoal, vamos lá, vamos se ajudar, lote 62, lote 62 é um Citroën C3G, é GLX 1.4 Flex, de 188, ele está com 113 mil rodados, em Santa Bava do Oeste é a retirada, aqui está o documento para rodar pronto, motor batendo válvula, motor batendo válvula só, isso aqui esse carro tem, tá pessoal, as dúvidas que vocês tinham sobre a descrição, estou tirando todas aqui, ó, isso é que o carro tem, tá, motor batendo válvula, beleza pessoal, ele está com 10.200, 10.200, 1.200, 1.800, 8, tranquilo, vamos lá, 63, vamos para essa aí, essa é uma Parikendi Advent Dual, Dual Logical, né, Dual Dual Logical, ela é de 1.12 e 3 e ela está com 113 mil rodadas, 23 mil, tá, 23 mil, é o valor, né, que por enquanto está por 23 mil, aqui a retirada é em Santa Bava do Oeste, esse carro está no pátio de Santa Bava do Oeste, aqui o documento está liberado, né, para sair rodando, e aqui é o para-brisa trincado, para-brisa trincado, então esse carro só tem o para-brisa trincado, tá pessoal, a ela aqui por dentro, ó, como que ela está, né, eu não vou, eu não passo muito, pessoal, eu fico com vocês, só para passar informação para vocês aí, tentar ajudar de alguma forma o conhecimento que eu tenho. O Ode 64, é, o Ode 64 é um Voyage 1.6 Trend, ele é de 2008, 2009, e ele está com 115 rodadas, 115 rodadas, tá, 115 mil, tá, é, a retirada desse carro em Santa Bava do Oeste, o documento está pronto para rodar, isso é uma boa, para-brisa trincado, motor queimando óleo, é essa a informação aqui, que o carro está, né, com para-brisa trincado, e o motor queimando óleo, só, mas nada a fazer, 13.400, tá, esse Voyage, beleza, vamos lá, lote 65, é um Fiestinha, sem Fiesta 2013, 2014, ele está com 123 mil rodadas, o documento está liberado para rodar, isso é uma boa, e o carro vai ser retirado aí, isso é da Bava do Oeste. Faltando selo de segurança, eu já falei para vocês, isso aí é fácil de resolver, é só pedir para a montadora, né, a fabricante, e eles vão fornecer esse selo para vocês, beleza, pessoal? Por enquanto, ele está com 15.800, ele é 1.0, ele é 1.0, beleza, pessoal? Então, está aí, mais uma informação boa para vocês, é, esse aqui é um X-Port 66, é o ótimo, é um X-Port aí, pessoal, é X-LT 2.0, tá, ela é 2010-11, o documento está liberado, esse carro aí, pessoal, vai ser lá de Santa Bava do Oeste, então vai ser retirada lá, o motor queimando óleo, só, essa é a informação, o motor está queimando óleo, 20.000, por enquanto, 20.000, é o lance inicial, foi o único lance que deram, beleza, pessoal? Está aí, e é na automática, automática, está aí, um carrinho para seu uso. Lote 67, lote 67, esse aí é um Fox 1.6, 2013-14, ele está com 128 km, esse aqui não tem nada para fazer, nada, 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 absolutamente nada, é, C-R-L-V pronto, né, documento C-R-L-V pronto, que é o documento para rodar, pronto, 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 está aí o carrinho, e ele vai sair em Santa Bava do Oeste, a retirada é lá, beleza, pessoal? 21.000 punho, quanto? 21.000 reais, o carro é 2013-14, 1.6, tá? Lote 68, 68 é o lote, aí é um golzinho, duas portas, duas portas, um golzinho, duas portas, aí, ele é City, né, um golzinho, 1.0 City, 2014-14, ele está com 132 km rodado, 132.000, tá? Rodado aí, e esse carro vai sair também em Santa Bava do Oeste, vai ter que retirar lá, no pátio de lá, porque o endereço, né, da retirada é tudo fácil para vocês aí. Documento disponível, motor queimando óleo, reparos estruturais, regularizações por conta do comprador, queimando óleo, o Chimangelo falou aqui, motor queimando óleo, está falando queimando óleo de novo, duas vezes, repetiram aqui, dá para a pessoa esse nome, um deles, aqui é motor queimando óleo, reparos estruturais, então ele tem reparos estruturais, eu não sei onde é, mas ele tem alguma coisinha de reparos estruturais, eu não posso perder muito tempo, porque eu não vou mostrar isso, deixa eu ver, pode ser aqui, está vendo, isso aqui é um reparos estrutural, o dano estrutural, tá? Quando eles identificam, ele mostra, tá pessoal? Então é isso aí, e o motor queimando óleo, né, vamos lá, o documento está liberado, já falei, muito próximo, eu parei aqui, vamos lá para esse carrinho aqui, que é um, esse aqui é um Agile LTZ 2011-12, tá? Ele está com 146 mil, 146 mil rodados, ele está com o documento liberado para rodar, ele vai sair, esse carro aí vai ser no pátio de Santa Bárbara do Ancha, ele está sem chave, sem chave, é só isso mesmo, o veículo se encontra sem chave, então, se você tem a manha de fazer ele pegar, o documento está disponível, beleza? E ele está com 16 mil, um carro, 2011-12, LTZ, então aí está uma grande oportunidade aí, para quem sabe fazer uma direitinha, vamos lá, lote 70 aí, lote 70, é um Fit, vamos lá, é um Fit Adventro 1.8, 2011-12, ele está com 152 mil rodados, o valor dele atual é 16 mil e 500, tá? A retirada desse carro aí em Santa Bárbara do Oeste, o CRLV, o documento para rodar, vai, está liberado na mão, motor batendo biela, faltando o selo de segurança, isso aqui não é problema, o problema é motor batendo biela, beleza, pessoal? Está aí, o único defeito que esse carro tem, aí vocês, né, faz seus cálculos aí, e vê se dá para levar ele ou não ao step, como é que está zerado, nunca usado, olha só, 2011-12, está aí, 16 mil e 500, barato, lote 71, lote 71, pessoal, é isso aqui, é um Corsa, um Corsa, RET, RET MAX, ele é MAX, 2006-2007, ele está com 153 mil rodados, deixa eu ver o valor dele aqui, 8.414, o único nosso dado, beleza, pessoal? corre risco de sair por esses preços, corre, corre o risco de sair por esse preço, olha aqui, ele vai ser lá em Santa Bava do Oeste, a retirada vai ser lá, tá? Documento liberado para rodar, para pegar a estrada, e embreagem danificada, então, isso aqui que ele tem, ele está com a embreagem danificada, mais nada a fazer, beleza? Vamos lá, lote 72, lote 72, pessoal, é um Ford Fiesta, 1.6 Flex 2011-12, tá? Vamos lá, ele está com 13.800, 13.800, deixa eu ver que ele tem alguma coisa para fazer, esse carro não tem nada para fazer, tá? O carinho dele é 167.000, 167.000 rodado aí, tá? E o documento está liberado, esse carro é pegar, batendo na chave e andar, beleza? Retirado em Santa Bárbara do Oeste, está aí um carro aí, que pode sair rodando, pessoal, sai cantando pneu de lá, beleza? Vamos lá para o próximo, lote, é o lote 73, lote 73, pessoal, olha esse carro está barato, está barato porque esse carro é fácil de venda, lote 73 aí, é um Honda Civic LXS, 2006, 2007, chama atenção o carro MD, que está bom, 170.000 está bom, por Honda, quebra não, filho, quebra não, esse carro não tem nada para fazer, documento na mão para rodar, o ruim que é lá em Santa Bárbara do Oeste, o ruim para mim, é porque eu moro aqui na Baixada Santista, e para retirar é longe, um pouquinho para mim, mas eu posso vir com ele rodando, entendeu? Tranquilo, está aí o Honda, ele é manual, o carro não é automático, não é manual, está aí, 19.000 reais, 19.000, e o banco também não é de couro, beleza pessoal? esse para-choque desencaixa muito, esse para-choque, quem teve Honda já sabe disso, você passar qualquer, qualquer rua, desencontrada, ele vai arrastar, um supermercado, vai arrastar, esse para-choque é brincadeira para desencaixar, isso é uma falha da Honda, terrível, quanto o motor é bom, esses bagulho de plástico aí, deixa a desejar, esse lote, o Honda estava com documento liberado, todos até agora documento liberado, esse aqui também documento liberado, mas vamos lá, esse lote 74 aqui pessoal, um Fiat 1 de Vazio 1.0 2011-12, ele tem 174 mil rodados, mil rodados, e para tirar também Santa Barba do Oeste, um documento liberado, liberado para rodar, 51 minutos de vídeo, 51 minutos de vídeo, já pensou se isso fosse uma live, estava bom, não estava bom, montou batendo válvulas, e queimando óleo, é isso que o carro tem para fazer, mais nada, segundo a descrição, mais nada, beleza pessoal, está aí, esse 1 de Vazio 1.0 2011-12, e ele está por 10.600, 10.600, esse 1 de Vazio, uma lote 74, agora vamos no lote 75, lote 75, também do Bradesco, falei para vocês que o Bradesco, e até o lote 85, eu vou dar quase lá, lote 85 aí pessoal, é um Celta, duas portas Spirit, de 2008, ele está com 186 mil rodados, é duas portas, já falei duas portas, 8.400, por enquanto, é esse o valor desse carro, a retirada também em Santa Barba do Oeste, e o documento está liberado para rodar, agora vamos aqui no detalhe, parabrisa trincado, triangulador danificado, sistema de freios danificado, reparos estruturais, recuperação por conta do comprador, faltando um selo de segurança, pronto, é daqui, para cá, isso ele tem para fazer, está ok? Beleza pessoal, documento está liberado, é só pegar, enrolar, vamos lá, o lote 76, lote 76 pessoal, ele está por 24 mil, e é um Citroën C3 Arcross, então, ele é 2014, 15, olha só, 202 mil, minha opinião, eu não pegaria, não pegaria, muito alto esse KM, cara, é, eu vejo a FIPE quanto que é, e veja se você pega ou não, muito alto, retirada em Santa Bárbara do Oeste, o documento está liberado para rodar, e olha só, não tem nada a fazer, nada, só que tiver propaganda que vem, mas nada a fazer, o carro, na verdade o carro está bonito para caramba, o step novo, 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 zerado, o carro aí está, interaço, está interaço o bichinho aí, 24 mil e 500, 2 mil e 15 esse carro, então, tirem suas conclusões aí, que o documento está liberado para rodar, viu, vamos lá, o próximo lote, o lote 77, pessoal, o lote 77, é um Fiesta Sedan, 1.6 Flex, 2011, 12, ele está com 204 mil rodados, o documento está pronto para rodar, o documento pronto para rodar, e aqui, o local, né, da visitação aí, em Santa Bárbara do Oeste, é retirada também, a visitação, pessoal, é um dia antes, na segunda-feira, né, depois do meio-dia, aí está liberado para visitação, quem quiser visitar os veículos, beleza, fora isso, também tem vídeo, né, é só clicar no vídeo, ver, ver o carro, tranquilamente, não está aí para me xingar, porque não veio do outro, ver só esse, mas é só, só para vocês verem, que dá para ver o vídeo, dá para ver, tudo o que o carro tem por dentro, beleza, não vou ver, vai perder muito tempo, então, vou ver, o que que esse carro tem, esse aqui, está faltando um selo de segurança, só, só isso, tá, o resto está tudo ok, beleza, ele está por 13.400, o ano dele, 2011 e 12, beleza pessoal, documento liberado, tranquilo, vamos lá, lote 78, lote 78 aqui pessoal, olha, é um Sieninha, um Siena, ele é 2007, um Siena Fire, ele é 2007, 2007, está com 206 km, tá, e, a retirada dele é em Santa Bárbara do Oeste, a visitação também, se você estiver vendo esse vídeo aqui, antes do dia da, de ir buscar ele, beleza, então, está aqui a segunda-feira, para ir visitar esse veículo, agora, vamos lá, o documento está liberado para rodar, e agora, os detalhes, né, é, repares estruturais, regularização por conta do comprador, motor queimando óleo, e batendo válvula, faltando selo de segurança, tá, daqui para cima, ele tem alguma coisa para fazer, tá, essa é a, é o que está escrito para você fazer, beleza pessoal, e, ele está por 6.800, 6.800, tranquilo, está aí, também uma oportunidade aí para o senhor, lote 78, vamos lá, lote 79, lote 79, pessoal, aí, lote 79, já está por 32.000, também pessoal, é um Chevrolet Cruz LT, 2013, 13, tá, ele está com 208, km, 208 rodado, mas é uma máquina, mas é uma máquina, né, é uma máquina aí, automática, banco de couro, é uma máquina, e aí, vamos lá, não tem nada para fazer, nada, só o documento está liberado, e o IPVA 2022, por conta do comprador, esse carro, a visitação e a retirada, vai ser em Santa Bárbara do Oeste, e tem um vídeo, se vocês quiserem ver, beleza pessoal, vamos lá, vamos lá, que já está em 57, quase uma hora de vídeo, vamos lá, lote 80, lote 80, é um Renault Kangoo, né, Expression 1, 1.6, 2015, 16, 26.000, por enquanto, 26.000, esse carro está, e vamos lá, parabéns e trincada, só, parabéns e trincador, só, o documento está liberado, o KM, 227.000, está aí, para você, beleza, vamos lá, vamos se apressar, o lote 81, pessoal, já está acabando aqui, já chega o Santander, lote 81, não é o número, é 1,2 portas, tá, 1,1 vivace, 1.0, duas portas, 2011, 2012, ele está com, deixa eu fazer as contas, é isso mesmo, 277.000 rodadas, misericórdia, 277.000 rodadas, rapaz, isso rodou, olha, olhei para ver se não está aparecendo, as contas erradas, mas é isso mesmo, tá, vamos lá, ele está com, documento liberado para rodar, a visitação e a retirada em Santa Bárbara do Oeste, e ele está sem step, motor queimando o óleo, batendo biela, e batendo válvulas também, danos estruturais, e não são por conta do comprador, pronto, até aqui, é que esse veículo tem para fazer, beleza, por enquanto, ele está por 11.000, pessoal, 11.000 para esse carro, olha, por dentro como é que está, né, vai olhando aí nos detalhes, que ele tem bastante coisinha aí, para fazer, pode ser detalhe, né, mas tem bastante coisa, e, não, está sem step, motor queimando óleo, batendo biela, batendo válvulas, dando, é, tem bastante coisa para fazer, eu não, iria, eu fugia dele, lote 82, lote 82, é um, é o novo Voyage, né, Voyage 1.6 City, 2012, 13, 67 mil, está bom, 67 mil, está bom, KM, bom, 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 bom mesmo, tá, e o ano também, cara, 2012, 13, vamos ver, se mais vai me agradar, aqui para baixo, documento liberado, isso é bom também, aqui, sem step, radiador danificado, sem alternador, sistema de, eita, arrefecimento danificado, correia solta, sem, sem cabo de vela, ar-condicionado danificado, motor queimando óleo, regularização por conta do comprador, é pessoal, ele tem bastante coisinha para estar fazendo, tá, então, olha lá o que vocês vão fazer, analisa bastante esse carro aqui, para não estar, dando um lance errado, pessoal, tá bom, ele tem bastante coisinha para estar fazendo, beleza, pessoal, fica a dica aí, documento liberado e tudo, mas temos coisinha para fazer, o valor 12 mil, tá bom, mas temos coisinha para fazer, tá bom, vamos lá, uma hora de vídeo, pessoal, uma hora, mas vamos lá, concluir nossa, 83 é o lote, da 10, 47.200, 1.0, 2012, 12, o KM, nossa, está apagado, isso aqui é problema, viu pessoal, lá eles não aceitam, e vocês vão ter que trocar isso aqui, na vistoria não aceitam, e vocês vão ter que trocar isso aqui, vai gastar uma graninha, só com isso aqui, tá bom, não sei se tem alguém que arruma isso aí, eu não encontrei quando eu peguei o meu carro, assim eu tive que pagar por outro, então IPVA, o documento para rodar está liberado, esse carro vai sair em Santa Bala do Oeste, e ele está faltando um selo de segurança, freio de mão danificado, radiador danificado, danos e reparos estruturais, e organização por conta do comprador, não estou batendo válvulas, é isso aí, até aqui você tem que, está regularizando, beleza, ele está por 7.200, eu também não ia, esse aqui é o lote 84, pessoal, lote 84 é um, um, um milho em, econômico, ele é 2012, 13, quatro portinhas, ele está com 283, 283 carrenhos, uhul, a retirada de Santa Bala do Oeste, o documento está na mão para rodar, motor remarcado, bomba de combustível danificada, danos e reparos estruturais, regularizações por conta do comprador, faltando selo de segurança, é isso aqui, e ele tem para, está regularizando, beleza, por enquanto ele está por 12.200, misericórdia, já está tarde, agora eu paro não, eu continuo, lote 85, lote 85, pessoal, é uma, rapaz, esse nome é difícil, é uma mini picape, up, mini picape, 2010, 2011, está por 8.000, olha aí, um baúzinho, um baúzinho, 8.000, é bom para trabalhar, gostei, vamos ver aqui, vamos ver aqui, pessoal, aqui o que me interessa, partes elétricas danificadas, sem bomba de combustível, sem chave, sem estéreo, regulação por conta, regulação de carroceria, e eixos, potência, capacidade, alongamento, já cito, turbina, e categoria serão por conta do comprador, necessário, esse negócio de categoria, alongamento, tal, tal, é porque é carro para trabalhar, é caminhão, sempre tem isso aqui, tá bom, então, mais ou menos é aqui que vocês tem que se ligar, que é sem estéreo, sem chave, sem bomba de combustível, partes elétricas danificadas, o documento está na mão para rodar, o KM não dá para ver, porque não ligou o carro, né, então, vamos lá, 86 é uma, aqui já é Santander, tá pessoal, o Santander, pessoal, ele não tem, tá vendo, aqui tinha 250, que era do Bradesco, isso aqui não cobra nada, tá vendo, mil reais é para todos, mas é um valor de organização de despesa do freito, isso aí mil reais é do pátio, né, todos os leilões têm a despesa de pátio, isso aqui é mil reais, a maioria é mil reais, mas alguns bancos cobram aqui alguma coisa, algum custo também de remoção de veículo, por exemplo, o veículo que está em Santos, vai para Santa Bala do Oeste, ele cobra, né, um valor simbólico de logística para todos os veículos, até alguns aumentam, o Santander não cobra nada, tá bom? Então agora é bom com o Santander, lote 86, 31.500 essa estrada New York, para 2014, 2015, o KM dela está bom, 103.000, tá bom, 103.000 não está ruim não, é a retirada, é aqui o Tingo, Santander, aqui o Tingo, tá vendo, tá bom, teve a licenciamento por conta do comprador, isso aqui também não tem nada para fazer, é só pegar e rodar, eu não vi se o documento, o documento não está liberado, o documento para rodar não está liberado desse carro, tá pessoal, do Banco Bradesco, todos estavam liberados, documento liberado, todos, todos do Banco Santander, o documento estava liberado, tá bom? Agora, agora durante 86, até o 119 é Santander, beleza? Vamos ver se está com documento, também não está com documento para rodar, pessoal, o Santander, tá? Então, o Santander, por enquanto nenhum, tá? É uma, Freelander, HSE, ela tem 11, 11, né? e a diesel, é muito bom, o diesel, está com 100 mil rodados, só, um motor vazando, motor vazando óleo, parabéns, a trincada, só isso que tem aqui para fazer, esse carro, tá, viu? e só isso, não tem documento para rodar na mão, ela está por 49 mil por enquanto, esse aqui, lote 88, né? É um HB20, 1.6 Comfortline, 2015-16, ele está com 65 km, 65 mil rodados, né? O documento também não está disponível, né? E o PVE por sua conta, por enquanto, né? Ele está por 33 mil, é, documento nenhum do Santander, por enquanto, vamos ver, esse aqui também, ah, esse aqui já está, o documento está liberado, tá? Lote 90, o documento liberado para rodar, não está na mão, esse documento aqui, ele é 2019-2020, é um K, KSE, né? KSE, um Kzinho aí, SE, vamos ver, tá aí, é um RET, né? SE, RET, um RETinho, 27 mil, e o documento está na mão, esse também não tem nada para fazer, só pegar e rodar, onde ele vai ser retirado, ou a visitação, vai ser em Santa, não, que vai ser na Avenida do Estado, aí, a visitação e retirada, em Santa, em Avenida dos Estados, tá? Aqui em São Paulo, Santo André, ele é 2020, pessoal, uma IPAC, já está cansativo, Uma hora misericórdia, por que eu fui inventar isso, pessoal? Pode tentar ajudar vocês, pessoal, tentar ajudar vocês, irmão, vamos lá, esse é o lote, 91, 91, 167 rodados, 167 mil rodados, aqui o documento não vai estar liberado, e retirado em Santo André, aqui, tá? São Paulo, Santander, aqui, Avenida dos Estados, Santander, beleza, ele está por 25 mil, esse prisma aí, Advento, 2014, 2015, tá aí, baratinho, Tá baratinho, 2015, tá bom, tá bom o preço, só que o documento não está para rodar, tá? Avisando para os seus, documento não está na mão para rodar, gente, tem que ir no bicho, ou se não arriscar, é um lote 92, pessoal, lote 92, aí, é um Fox, isso é trend, né? 2017, ele tem 79 mil rodados, 79 mil rodados, o documento está na mão, a visitação, a vida dos Estados, e Tinga, em Santo André, o documento disponível, né? Para rodar, para brisa trincada, é danificado, está escrito aqui, então, é esse defeito que o carro tem, 24 mil, e 500 reais, é um carro 2017, então, por enquanto, está super preço. Lote 93, Lote 93, pessoal, é um KSE 1.0, ele é red também, vamos clicar nele, vamos clicar nele, deixa eu ver esse documento, o documento não está liberado, ele é 2017, 2018, 71, é o KM, 71 mil, para brisa danificado, também, só, para brisa danificado, esse carro também, em Santo André, Utinga, aí, Santander, Utinga, Avenida dos Estadas, né? Ele está por 23 mil, e 500, está bom demais, a tabela desse carro, o preço dele, está bom, tem mais, é um carro novo, 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 não posso, está enrolando muito, pessoal, porque, muito carro, eu queria olhar bastante, esse lote 94, é um Meriva Max, 2008, 2009, ela está com 271 modatos, tá? O documento está na mão, para rodar, sem step, chassi danificado, com marcação por conta do comprador, só isso que ela tem, para fazer, beleza? A Avenida dos Estadas, é o local que ela está, a retirada, é lá a visitação também, beleza? Está por 9 mil, por enquanto. O lote 95, aí, é um Chevrolet, um Chevrolet Onix, 1.01, vamos clicar para o meu preço, 95, é um Chevrolet Onix, 1.0, LT 2014, 2015, né? Ele está com 177 mil rodados, e não tem nada para fazer, nem o documento na mão. A visitação desse carro, é em Avenida dos Estados, aqui em Santander também, 22 mil, por enquanto, não está com documento para rodar na mão, não está. Lote 96, é tudo do Banco Santander, tá, pessoal? Por enquanto. Do lote, do lote 86, até o 119 em Santander. Então, aqui, esse Rio Sandero, Autentic, 1.0, 2018, 2019, deixa eu ver o KM, 112 mil, 112 mil, tá bom. Agora, vamos lá, danos estruturais, painel traseiro, regularizações, por conta do comprador, tá? Então, está aí, tem algum, por exemplo, para fazer, besteirinha, o dano não dá para ver, mas tem alguma coisa para fazer, tá, pessoal? Danos estruturais, uma amassadinha, viu? Amassadinha que você, aí, tá? Ah, isso é danos estruturais, é danos estruturais, tá? Tudo que ele percebe, eles têm que anotar, colocar, para não dar problema para eles depois, então, ele informa tudo. O Freitas é assim, cara, tá? 21 por enquanto, o documento não está liberado, ele é 18, 19, tá? Vamos lá, vamos lá, vamos lá que eu estou ficando com sono e cansado, hein, mano? Lote 97 aí, pessoal, é um 206, misericórdia, 1.4, bolinho, FX, 2007, 2008, misericórdia, papai, 229, 229, viu? Então, ele tem, tem muita, então, aí, tem muito, já rodou muito, né? Aí, motor não é original, ele usa ação, na base estadual de registro, regularização por conta do comprador, 6-step, reparo de estruturar, regularização por conta do comprador, dano de estruturar, e a sua, ixi, não tem muita coisa, mano, nossa, tem muita coisa esse carro, tem muita coisa mesmo, muita, 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 nossa senhora, eu até parei de ler aqui, tem muita coisa, eu não vou nesse carro, nem digo ninguém aí, documento está liberado aí, pessoal, mas eu não ia não, lot 97, não duplo, lot 98, lot 98 aí, é um KSE 1.0 hatch, 2014-2015, ele está com 77 km rodados aí, 77 km rodados, 77 mil né, a retirada, e a visitação, a Avenida dos Estados, Santander, é um TINHO, é, o documento está liberado para rodar, só isso, não tem nada para fazer mais, o carro está zerado aí, é uma ótima compra aí, para quem comprar, ele está por 20.500 por enquanto, lot 99, 99, é uma, a Chevrolet Montana Sport, 2011-12, pessoal, é o seguinte, ela está com 190 mil rodados, ela não tem nada para fazer, né, a retirada, a visitação em Utinga, Santander, é a retirada, desse veículo aqui, 25.500, ele é um carro de 2011-12, esse aqui, ó, esse aqui é lot 100, esse aqui está um filé, lot 100 aí, ele está com 95 rodados, 95 mil rodados, é o seguinte, ele não tem nada também, nada para fazer, nada, a retirada aqui, em Santander, São Paulo, tá, a vida desse estado aí, esse carro está lindão, eu estava olhando, um colega meu também, esse carro está muito bonito, cara, muito, sem nada para fazer, tá, deve sair um super preço, aí para quem comprar, sendo que o IPVA, 2022, é por conta de quem comprar, tá, beleza, fica aí a dica, para vocês, falei para vocês, caramba, e bom, o documento não está para rodar, aí, vai descer com ele, mandar com ele na marra, se os homens pegar, é pátio, é uma Kombi aí, 19 mil, essa Kombi aí, é o 111, é o lote, 2011, 11, o KM dela, 270 mil, tá, o ambulador danificado, para viso danificado, isso aí que ela tem, o documento está liberado, para rodar, beleza, por enquanto, ela dá para 19 mil, e 500, tá, aqui é um, passiões, é isso mesmo, é um lote, 201, lote 102, é um Peugeot aí, 207 Passião, XS, automático, 2012, 13, ele está com 135 mil, eita, aqui também, São Paulo, Santander, a Avenida dos Estados, aí, cadastramento, do motor, do motor, se necessário, por conta do comprador, só isso, e sabe que pessoal, vem um número muito, é, muito pequeno, e tem que cadastrar, né, às vezes muito pequeno, às vezes muito grande, e tem que cadastrar na, na, no Detran, tem que levar para cá, cadastrar o número do motor, tá, esses carros importados, assim, Peugeot, Peugeot, sempre tem aí, alguma coisinha, para ir, correr para o Detran, o lote 103, é um Celtinha, um Celtinha, quatro portas, Spirit, 2009, 10, ele, está com 148 km, e o documento, está liberado, disponível para rodar, e também, a visitação, aqui em Santa Bala, em Santander, a Avenida dos Estados, Santo André, o Tinga, ele está sem Steps, só, só está 3 Steps, não tem nada para fazer, esse V, então, aí, beleza, esse aqui é um, é um Polo, esse é um Polo, lote 104, um Polo, ele está com 178 mil, ele é 1.6, 1.6, 1.7, ele também, pessoal, está com o documento, liberado, não tem nada para fazer, tá, ele está meio, você vê assim, está vendo, um para-choque solto, um para-choque solto, eu digo assim, danos estruturais, assim, não tem, pelo menos na descrição, que ele está falando, que tem, e geralmente, quando ele fala, não tem mesmo, não tem mesmo, vira ali um para-choque desencaixado, com certeza, beleza, o carrinho também bom de mercado, tá, isso aí é desencaixado, como eu falei, não tem, é batida, não tem amassado nenhum, tranquilo, 12.200, 12.200, vamos lá, esse é um picanto, é um que é picanto aí, EX3, ele é 1.0, é 2010, 2011, o KM dele, está, 90.000, IPVA, tal, tal, então, esse aqui também, em Santander, na Avenida dos Estados de Santander, beleza, ele também não tem nada para fazer, 12.000, vamos lá, isso aqui é um Fox, Rolt, um Fox, Rolt 2008, 2009, KM 141.000, documento liberado para rodar, esse veículo está aqui, na Avenida dos Estados, o Tinga, Santander, ele está batendo válvulas, e parabrisa trincada, tá, só isso aqui que ele tem, beleza, e, é isso aí, ele está por 11.000 por enquanto, esse aqui é o outro, é um Peugeot, né, está quase 200.000, 193.000, Peugeot 207, XR 2011, 2012, documento na mão, sistema de arrefecimento danificado, cadastro, aquele negócio que eu falei para vocês, o Peugeot, cadastro do motor, se necessário, for por conta do comprador, na maioria deles tem pessoal, ele tem que ir lá, também não é B.O. não, regulariza também, sem problemas, tá bom, 8.200 é o carro, a Meriva e Joy, Meriva Joy, 2010, 11, 225 é o KM, documento na mão, chassi, chassi, a, chassi, oitavo dígito, danificado, remarcação por conta do comprador, a gente está falando até o dígito, que é danificado, não dá para enxergar direito, então tem que remarcar, esse carro dá para ver ele aí, na Avenida dos Estados, Santo André, tá, ele está por 9.500, aí, lote, lote 109 aí, é uma Pageiro TR4, 2005, 2006, ela é sinestrada, então esse carro aí foi sinestrado, recuperado e financiado por outra pessoa aí, tá, e vendido aí, então ela tem o documento sinistro, mas já está recuperado, e o documento na mão para rodar, tá, ela está por 11.000, pessoal, 11.000 reais aí, no 2006, KM 208.000, tá, gasolina, essa aqui é um 110, é um 207, escapei de 2009, 2010, ele está com 193, KM, e parabéns e trincado, cadastro do motor, mesma coisa, deixa eu ver, falando para você, o Peugeot, mano, essa linha é brincadeira, para estar regularizando o motor, então, tem que ir regularizar, tá, eu corro desses carros, desculpa aí quem tem, mas eu corro, tá bom, 7.800, é, falou, documento liberado para rodar, já pode sair com ele, aqui, pessoal, é um Audi, né, documento liberado, 257, ao KM, tá, é um Audi A3, 1.6, M333, é motor na original, regularizado na base estadual de registro, realização por conta do computador, se necessário for, vazando o combustível, é, o motor está vazando o combustível, é, vazando o combustível, então, se liga, meu amigo, 5.400, essa aqui é um, uma Junter, Tupic Jump, é o lote 112, SL, 2010, 2011, caindo para estar, 117.000, documento na mão, motor vazando óleo, vela solta, partes elétricas, faltando peças, faltando o compressor do ar-condicionado, e seus componentes, chassis com ponto de ferrugem, remarcação, por conta do comprador, cadastro do motor, se necessário for, por conta do comprador, reparos estruturais, essa aqui tem bastante coisa, é isso aqui, é que tem que prestar atenção, tá, então, preste atenção, tem muita coisa para fazer, ela está por 7.000 reais, o lote 113, é uma, Fiat Ideia, Advento Dual, Dual Lógico, tá pessoal, 2010, 10, ah, vou clicar no meu livro, deixa eu ver, o documento está liberado, esse carro aqui está em Utinga, Santander, Utinga, Avenida dos Estados, é, câmbio danificado, só isso que ela tem, câmbio danificado, 171 km, 171.000 km, tá, esse carrinho aqui, mas o câmbio está danificado, logo esse câmbio aqui, baratinho, misericórdia, fuja pessoal, fuja desses câmbios, tá bom, 12.000 reais, é o valor, desse carro, por enquanto, eu fujo, desses câmbios, câmbio aí, Dual Logic, e aí, tá, outro aqui, o Cibor, Renault Cibor, expressão, 1.6, 2010, 2011, documento está na mão, KM 183.000, esse carro aí, está em Santander, o Tinga, é, batendo válvulas, motor batendo válvulas, só isso, é, o documento está na mão, tá, pode sair, óbvio, e, está por 11.000, esse carrinho aí, 11.000 reais, tranquilo, aqui tem esses ônibus, pessoal, esses ônibus aqui, quem interessa, está a mesma situação, né, do que eu falei, do carro seria, tal, então, eu não vou entrar nesse detalhe, do Santander, acaba por aqui, o lote 19, aí entra no banco, da Ecoval, 120, esses carros aí, pessoal, já tem valor de logística, que o banco Santander não tem, esse aqui já tem de, 660 reais, tá vendo, por conta do comprador, tá, aí está, danos estruturais, longarina direita, dianteira, danificada, né, regularização por conta do comprador, parabéns é danificado, IPVA 2022, por conta da Ecoval, então, o IPVA é pago, ela está com 159 mil, o IPVA desse carro aqui, está, vai estar pago, uma cota única, vai ser, pago aí, pelo banco da Ecoval, isso aí, IPVA 2022, então, a vantagem da Ecoval é isso, mas, se liga nas logísticas, então, você tem que fazer, a soma, e o documento, também, não está disponível, desse carro, tá bom, vamos lá, vamos ver se o documento está pronto, pessoal, eu vou olhar só que o documento está pronto, não está pronto o documento, o cadastro, como eu falei, esses carros importados, sempre tem o cadastro, do motor, do número do motor, se necessário, for por conta do comprador, IPVA 2022, pago por conta do, da Ecoval, beleza, aí, está aqui, essa logística, a mais, aí, para vocês, 450 reais, por conta do comprador, beleza, pessoal, vamos lá, esse lado, 122, já é um, Costa, Rete, Primo, 2008, 2009, ele está com, 132, 132, 132 mil rodados, 450 reais, por conta do comprador, referente a despesa, de logística, a via dos estados, é a visitação desse carro, para a via danificada, faltando etiqueta de identificação, regularização por conta do comprador, repasse os horários, regularações por conta do comprador, danos estruturais, estrutura da soleira, esquerda, coluna traseira, esquerda, coluna traseira, coluna traseira, esquerda, coluna traseira, esquerda, duas vezes, a coluna traseira, esquerda, longarina, traseira, esquerda, caixa de roda, traseira, esquerda, coluna, nossa, tem muita coisa, sete mil reais, mas tem muita coisa para ser feito nesse carro aqui, então fique esperto, o PVA está pago, mas fique esperto, isso aqui, vamos ver a Zafira, a Zafira, não tem nada para fazer, o PVA está pago, agora logística de oitocentos e oitenta reais, oitocentos e oitenta reais, KM 225 mil, para sete mil e seiscentos reais, é o valor, vamos ver se ela tem alguma coisa para fazer, não tem nada para fazer, está tudo certo, IPVA por conta do banco, esse carro está tudo certo, apesar que é 2002, 2002, CD 2002, 2002, COBOLT, ao COBOLT, 125 ao COBOLT, COBOLT 1.4, 2012, 12, KM 130, 134 mil, 6, chave danificada, para brisa danificada, IPVA por conta da Daicoval, agora vamos ver se tem alguma coisa de logística, 530 de logística, então é isso aí pessoal, 16 mil, é isso aqui ainda, dá para ir, que é 2012, dá para ir, LT, aqui também, sem documento para rodar, repara as estruturais, colunas, já falo no plural, por conta do comprador, IPVA pago, IPVA está pago, mas tem essa logística aqui, por conta do comprador, de 450, né, o KM está 125 mil, está em 1.0, não é 1.6, 2012, 12, está por 11 mil, caro, está por, cara, é muito carro, eu vou, vou parar, vou parar, 167, KM, não está com documento para rodar, aqui a visitação em Santander, o Tinga, repara as estruturais, soleira, soleiras, regularização em, por conta do comprador, IPVA está pago, é isso aí pessoal, valeu, mano, eu estou, eu estou um pouco cansado, eu vou parar por aqui, mas já ajudei bastante aí, mostrando as logísticas, onde vai ser a visitação desse carro, o que o carro tem, o que o carro não tem, eu mostrei bastante carro para vocês aí pessoal, pessoal, esse vídeo aí foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, esses carros aí vai ser para o dia 28 do 12, 2021, o último no leilão do ano, então vai lá, ainda está tempo de, ainda dá tempo para vocês fazerem o cadastro, e pedir a revisão mais rápido possível, para vocês poderem dar lance, tá, os caras trabalham muito rápido lá, com a coisa vocês ligam lá, apertando, querendo dar lance, vocês conseguem comprar alguma coisinha aí desse ano, tá, lembrando para vocês que vai sair barato esses carros, depois a gente vai ver aí, tirar uma teima aí, de quando saiu esses carros, vai sair barato, viu, olha a quantidade de veículo que vai ter, esses aí é o sinistrado, né, se eu vou passar aqui, não vou nem entrar em página, nenhuma palavra, para não perder mais tempo, né, mas tem bastante carros, esses já são sinistrados, né, eu vou mais para frente, para chegar no, que tem os últimos carros lá, pessoal, para você ver quantos carros vai ter, vai ter uns carros ainda, para, sem ser sinistro, né, os últimos lotes, pessoal, vai ser carros, para rodar aí, já sair rodando também, todos com IPVA, todos com documento liberado, tá, aqui, ABV, tá vendo, ABV, todos eles, está com documento, todos, está com documento disponível para rodar, tá, liberado para rodar, todos eles, todos, todos, ficar em qualquer um aqui, assim, ficar em 60% de Santa Fé, vai estar disponível para rodar, tá bom, então, fica uma dica para vocês aí, sobre os carros, que vai estar com documento, para rodar, tá, esse banco aí, é BV, também está trazendo os carros, um documento para rodar, espero que esse último aqui, esteja também, tá, todos eles estão, todos, todos esses carros aqui, que estão com documento, é só chegar, e rodar, aí, tá, todos eles, todos, 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 que você tem que estar, vai estar com documento disponível, aí, todos com documento disponível, beleza pessoal, esse foi o vídeo de hoje, se vocês gostaram, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, e ativar o sininho das notificações, para não perder nenhum vídeo, nenhum conteúdo, eu estou sempre trazendo esse conteúdo para vocês aí, para tentar ajudar, qualquer dúvida, ou qualquer melhorias, que vocês, queiram no canal, me chama aí, manda no comentário, me chama no meu número, para a gente estar aí, melhorando para vocês aí, tá bom, se eu não, se eu não ver vocês, ou se eu não gravar mais vídeo, feliz ano novo, para vocês, tudo de bom, e obrigado a todos aí, por estar inscrito no meu canal, por estar deixando o like, Deus abençoe a todos, sem exceção, valeu, fiquem todos com Deus.